Nos próximos dias, Deus vai te tirar com mãos fortes de onde você está. E depois que isso acontecer, muita gente vai começar a te valorizar. Redobra a tua atenção que eu vou ser objetivo. Você não vai mais ficar nessa casa. Essas pessoas que estão ao teu redor vão aprender o teu valor. Vão aprender a te valorizar depois que daí Deus te tirar. Escuta, Lamara Súria. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro, dia que Deus está falando com você. Essa revelação não é por um acaso. É Deus palestrando com você e você sabe que é verdade. Chegou o tempo de você se desvincular, de você cortar o bingo bilical e Deus vai te honrar. Eu vou te contar tudo aqui. Provérbios 13, 13 diz que aquele que menospreza, esse perecerá. Então fica aqui comigo. Ouça o que o teu Deus tem pra te dizer. Hoje é quarta-feira, quartô, 18 de outubro e Deus está te avisando. Ainda por esses próximos dias, até o fim do ano, o Senhor te tira de onde você está com braços fortes. Vai acontecer uma situação e tu vai sair. Só que vai ser pra glória de Deus. Escuta, coloca o seu nome aqui nos comentários que eu vou orar. Eu vou declarar essa bênção sobre a tua vida, essa bênção sobre a tua casa. Aproveita, dá o coração aqui pra fortalecer o profeta. O mimo pra impulsionar e não se esqueça de me seguir pra revelações de Deus todos os dias. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação? Escuta isso. Pelo amor de Deus que é forte. Colocou o nome? Deu a estrela? Dá uma estrela pra fortalecer o profeta. O mimo pra ajudar no engajamento. A gente vive uma luta, o algoritmo às vezes segura porque é palavra revelada, mas você pode me ajudar e eu conto com a tua ajuda. Entrou uma pessoa nessa revelação que Deus está dizendo o tempo de mudar chegou. O tempo da mudança. Você já ouviu Deus falando contigo há muito tempo. Eis que vem um tempo de mudança, um tempo de mudança, um tempo de mudança. Escuta isso com atenção. O Senhor está dizendo pra mim que Ele vai te tirar de onde você está. E algumas pessoas que estão ao teu redor vão começar a te valorizar depois que isso acontecer. Aonde você está hoje? Você é tida, taxada, apontada como a coitadinha. Apontada como aquela que depende de papai e de mamãe. Só que escuta porque Deus tem uma obra, tem um mover tão lindo na tua vida. Só que Deus não vai realizar enquanto você tiver isso. Isso é claro. Isso é fato. O Senhor está dizendo, eu tiro você de onde você está. Eu levo você pra um outro lugar. Eu vejo você indo pra uma outra cidade, a trabalho, é um propósito lindo que Deus vai conectar na tua vida. Eu vejo um network de Deus e você sendo muito bem sucedida. E algumas pessoas que hoje te apontam, hoje aguardam pra ver o teu verxame e a tua derrota, vão te valorizar. Essas pessoas vão sentir a tua falta. Essas pessoas vão ver realmente o tamanho do teu valor. Essas pessoas vão ver como você é importante pra vida delas só depois que você sair a lamar e da alassúria. Só que o Senhor está dizendo que Ele vai te levar pra esse novo processo, pra essa nova etapa e lá Ele vai te honrar. Eu vejo você crescendo, prosperando, ficando bem financeiramente e depois, num futuro não tão distante, você volta. E quando você voltar, aleluia, quando você voltar, você volta pra ser honrada. Você não volta mais como a humilhada, como a coitadinha, mas aquela a qual Deus deu independência, deu sustentabilidade e deu a liberdade financeira. Toma posse.